A essência das iniciativas empresariais do FGPSS é conectar a prática, a gestão empresarial com a produção de conhecimento na academia, conectar essas duas pontas e fazer disso pesquisa aplicada. E isso é inovador no sentido que a gente cria uma ponte para o conhecimento de fronteira que está sendo produzido não só no Brasil, mas também em outros países no mundo com a prática empresarial e os desafios que os gestores e as equipes das empresas enfrentam no dia a dia. E assim a gente busca transformar os desafios da sustentabilidade em oportunidades de criação de valor para esses negócios e para os atores com os quais esses negócios se relacionam. Isso é importante porque os temas que a gente vem trabalhando nas iniciativas empresariais eles são temas que já estão se tornando cada vez mais materiais para diferentes setores e também já são temas que estão nas agendas de atores importantes que se tornam indutores dessas agendas, que empurram essas agendas para frente. A gente trabalha então cinco temas nas iniciativas empresariais, mudanças climáticas e aí envolvendo mitigação e adaptação à mudança do clima, ciclo de vida de produtos, desenvolvimento local, serviços ecossistêmicos e inovação e sustentabilidade na cadeia de valor. As atividades das iniciativas empresariais elas são organizadas basicamente em torno da troca de experiências entre essas empresas que se dá a partir de um conteúdo compartilhado pela equipe de pesquisadores do FGVSES. Mas a troca de experiências é fundamental. Então cada participante levando um pouco do conhecimento que já foi adquirido ao longo da sua trajetória profissional e também da experiência da empresa no seu setor. Então a partir disso a gente tem encontros de grupos de trabalho, oficinas, capacitações técnicas que são momentos em que esses participantes das iniciativas se aprofundam em temas, em métodos e ferramentas e a gente tem também bastante articulação. Então momentos de interface com outros atores e um fórum no final de cada ciclo que é o momento de apresentar para a sociedade o conhecimento que vem sendo gerado. Além disso também faz parte das iniciativas uma imersão em campo que é fundamental para que esses participantes, para que essas equipes consigam ver em campo, no território como é que os desafios da sustentabilidade e as soluções estão sendo construídas de forma integrada de forma ali imbricada entre si, os desafios dos diferentes temas. Amém. 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 Amém.